agora vou fazer duas vamos até ao nosso objetivo para começarmos a fazer a nossa provazinha vamos embora nunca esqueci de tirar a fotografia olha já tinha o A-Bar o punto vamos embora John Cooper in the house sem profundo a queimar pneu como se houvesse tomara bora lava-liotes o carro está lindíssimo e se inscreva no canal